Oi. Oi, boa noite. Ah, agora sim. Boa noite. Boa noite, Macão. Tudo bem? Boa noite. Eu sei que um filho já é uma linda notícia. Sempre que a gente tá numa gestação, né? Tem toda aquela expectativa gerando essa nova vida. Mas coloca fotos aí pra mim, porque olha só que coisa mais linda, né? A gente fica babando mesmo. Inclusive, ali, eu acho que é a irmã dele, ali também filha de vocês. Olha, o Henrico, gente, se tornou notícia no Brasil inteiro. É o primeiro caso no mundo com a Coronavac de um bebê que nasce já imune ao coronavírus. Isso aquece o nosso coração de esperanças e com essas imagens lindas dessa família linda que a gente começa aqui o Chega Mais. E eu quero saber da Thalita. Thalita, foi uma gestação difícil? Você ficou com muito medo por conta da Covid? Então, Raquel. Primeiro, boa noite novamente, né? Todos que estão assistindo. Na verdade, assim, como eu, todo mundo já tá sabendo a minha história, eu sou médica aqui na Tubarão e Santa Catarina. E eu estava na linha de frente. Então, estando na linha de frente, quando eu estava grávida, eu continuei na linha de frente. E aí, eu não tive medo nenhum, vou ser sincera. Porque desde o primeiro dia, eu sempre dizia assim, ah, eu vou tomar quando vem a vacina. Eu vou tomar, eu vou tomar. E aí, quando surgiu a oportunidade, uma conversa com o meu obstetra, porque na época só tinha indicação em alguns casos, né? Como eu estava na linha de frente, por ser médica, por isso que eu tomei a vacina. E aí, a gente decidiu o conjunto. Então, assim, o medo, na verdade, nenhum. Pelo contrário, eu via que a vacina ia trazer muito mais benefício do que pegar o caso do coronavírus, né? Uau, que forte você é, que autoconfiança. Isso é muito bacana ouvir sua fala. Por tudo que você representa, por você estar na linha de frente, por você ser mãe, e por você acreditar piamente na eficácia da vacina. Tão eficaz que você, vacinada, imunizou seu filho. Agora, por isso, acredito eu, você não estava esperando, né? Ou você imaginava que isso aconteceria? Então, eu não tive que perguntar se nenhuma complicação, e a gestante também, por ser gestante, sem comorbidades, não tinha doença, não tinha nada. Quarto a termo, ele nasceu super saudável. Na verdade, como professora da universidade também, a intenção já era contribuir com a ciência. Então, eu pensei sim. Olha! Sim, eu vou fazer o exame, porque a gente tinha lido relatos, né? Inclusive, nos Estados Unidos, enfim, de uma gestante que teve um filho, que foi imunizado. E aí, eu fui em busca dos exames que tinha disponível para estar fazendo, e aí foi uma decisão para fazer, para contribuir com a ciência. A nível de pesquisa mesmo, como professora. Mas não saberia que daria toda essa repercussão nacional, assim. Nossa, que mulher sensacional, hein, Murilo? Então, na verdade, a gente ficou até surpreso com a repercussão, mas vou te falar que ela não teve nenhuma dúvida, não. Ela sempre foi muito convicta, assim. E desde quando ela ficou grávida, né? E quando surgiu essa oportunidade de tomar a vacina, a gente, nós juntos, pesquisamos, lemos, né? Sobre outros países que já estavam vacinando seus gestantes. E a Thalita, ela sempre teve a convicção de que ela iria tomar a vacina. E agora, vocês estão conhecidos como os pais do Henrico, né, Murilo? Você tem sua carreira, ser advogada e tal, mas agora a fama é essa. Que maravilha, hein? Como é que vocês estão se sentindo? Na verdade, vou te falar assim, Raquel. Nós estamos bem contentes de trazermos uma boa notícia. Sim. E muitas notícias pesadas que a gente tem tido ultimamente, relacionadas à pandemia. Então, eu costumo sempre dizer que todo filho que nasce é uma esperança para o seu pai. E em relação ao Henrico, para nós, é uma esperança dobrada. Porque é uma esperança também que vamos ter, né? Vamos superar essa situação toda e acreditando, né? Tendo fé em Deus e confiança na ciência. Existe um futuro aí sem pandemia. Que lindo. Inclusive, nós temos um vídeo de um infectologista que explica como é que se dá, né? Essa passagem, essa transmissão positiva de imunidade da mãe para o bebê através da placenta. Vamos ver, porque aí a gente embasa também um pouco mais a nossa entrevista e leva essa boa informação para todo mundo. Vamos conferir. Casos como esse mostram a importância de pessoas vacinadas, né? De mulheres vacinadas, mesmo antes da gestação ou durante a gestação. Porque todos os anticorpos produzidos por elas, seja porque adoeceu, mesmo antes da gravidez, ou porque tomou vacinas antes da gravidez ou durante a gravidez, todos os anticorpos que ela produz passam para os seus bebês, né? Passam para o bebê através da placenta ou então durante a amamentação. Então, esse é o grande objetivo de se vacinar gestantes mesmo. A gente vê isso já com influenza, com hepatite B, com coqueluche, tetano. A gente faz essas vacinas durante a gravidez exatamente para proteger os bebês. A vacina contra coronavírus vem só reforçar a importância desse ato de vacinar. É claro que a vacina contra coronavírus a gente tem que ter algumas cautelas, como já foi recomendado, né? Em algumas situações isso tem que ser bem visto. Mas o grande objetivo é esse. Esse bebê talvez é porque a gente conseguiu dosar, né? Pegamos de uma mãe que se vacinou e agora a gente está tendo a oportunidade de dosar os anticorpos nele. Mas se nós fizermos em qualquer mãe que se vacinou contra a covid, seja antes mesmo de ter engravidado ou já vacinou durante a gravidez, com certeza seus bebês nascerão com anticorpos. A Elza Amaral foi quem gravou o vídeo para a Elna, perdão, Elna Amaral, infectologista, foi quem gravou esse vídeo para a gente. Muito obrigada, Elna. E agora eu quero saber da Thalita, qual a vacina que você tomou, Thalita? Então, a gente, junto com o obstetra, a indicação foi a coronavírus, porque é de vírus inativado. Então, o risco se torna praticamente nulo de ter alguma complicação, efeitos colaterais. Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, porque existe ainda essa insegurança quanto à vacinação das grávidas. Inclusive, para dar a informação completa, é importante nós dizermos que a Agência Nacional, a Anvisa de Vigilância Sanitária, recomendou recentemente que as grávidas não devem tomar a vacina da AstraZeneca e contra a Covid, né? Mas que a gente já vê aí os resultados da Coronavac muito positivos, a nossa vacina, a vacina brasileira, como a gente está vendo aí o caso da Thalita e do Henrico. Você não sentiu nada? Foi super tranquilo, Thalita? Eu não tive efeito colateral nenhum, nenhuma complicação. Ele nasceu a termo, super saudável. Então, assim, tem a Pfizer também que eles estão aplicando agora, né? Não só a Coronavac, tem a Pfizer também. E as vacinas, elas comprovam a segurança, né? A eficácia e a segurança, né? Todas as vacinas têm os seus efeitos, mas são super seguras. Então, a gente recomenda, super recomendo e todas as gestantes e todo mundo tem que tomar, vai ter que tomar vacina e toma, não deixa de tomar, porque é importantíssimo. Inclusive, desde o momento que a gente nasce, nós já somos vacinados. Não tem porquê ter medo nenhum da vacina. Henrique também já está lá com o cartãozinho de vacina, além da imunidade da Covid, com tudo atualizado, né? Thalita. Ó, que coisa linda, gente. Isso mesmo. Eu acho que é importante falar que, assim, como a infectologista ali falou, a questão da imunidade dele, né? A gente vai dosar com três meses e com seis meses novamente, pra ver até violentamento materno. Se continua passando antipóricos, né? Então, é importante, até pra gente também, a gente não sabe quanto tempo vai ser essa imunidade, né? Tanto pra nós, como pra ele, quanto tempo vai a vacina, né? Tudo é muito novo, né? É algo que pra gente é obscuro ainda, mas a gente vai fazer essas gozagens pra ver se ele tá garantindo imunidade ainda. Tá vendo? E eu tenho certeza, o amor vence tudo. Então, parabéns aí, que essa família, que hoje é a família de vocês, que representa pra tantos brasileiros como nós, eu fico até emocionada, assim, essa esperança aquecendo o nosso coração, no momento a gente escuta muita notícia ruim, vir com essa notícia maravilhosa, já na abertura do nosso programa, pra mim, é mais que uma satisfação. Muito obrigada, viu? Um beijo. Obrigado, Raquel. Foi uma alegria participar com vocês. A gente que agradece. Pode falar, Thalita. Tchau, tchau. Oi. Então, assim, Raquel, só queria deixar uma mensagem final, que o Henrique não sirva de exemplo, mas de incentivo. Esse é o objetivo, né? Que ele sirva pras pessoas a esperança, seja a esperança de dias melhores. É isso que a gente tá precisando. Então, eu acredito que toda essa repercussão é isso, esperança. E é essa mensagem que eu quero deixar. E, assim, eu muito agradeço por estar participando do seu programa. Estamos à disposição. A gente não deixou... Acho que ninguém, todo mundo que veio pegar uma reportagem, tudo, a gente tentou ao máximo atender todo mundo. E a gente agradece demais. Muito obrigada. Maravilha. Isso é propósito de vida, Henrique. Essa mensagem. Já nasceu, assim, uma estrela, né? Brilhando o Brasil inteiro. Que lindo. Pode falar, Amor. A mensagem também é que o pessoal que tá com medo, né? Tem muita gente com medo, com receio. Quem pudesse vacinar, gente, não precisa ter medo, ter receio. As vacinas, elas, tá comprovado, né? Por enquanto, elas são seguras, elas são eficazes. Então, se você faz parte do grupo-alvo ali, se você tá... Se você foi felizado de já estar no momento de receber a sua vacina, não perca tempo, vá se vacinar. E, assim, a gente tem esperança de dias melhores pra todos. Tá aí, maravilha. E essa entrevista vai estar disponível também no nosso blog pra todo mundo compartilhar essa excelente notícia. Um beijo mais uma vez. Vai tá lá em mei-noche.com barra programas barra chega mais. Tchau, tchau.